Um capítulo importante da história brasileira foi escrito neste domingo. Com 367 votos a favor, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que terá continuidade no Senado. A votação se estendeu até quase a meia-noite de domingo. Em Porto Alegre, manifestantes favoráveis ao impeachment reunidos no Parque Moinhos e Vento comemoraram muito o resultado. Luta pela liberdade e pela democracia! Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! A festa começou assim que foi registrado o voto de número 342 a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que garantiu a maioria de dois terços necessária para que o processo de impeachment fosse aprovado na Câmara Federal. Eu vim aqui com as minhas crianças, com toda a minha família e está na hora de o Brasil dar uma virada. O povo está pedindo isso e nós não vamos deixar qualquer um que estiver lá não cuidar bem do Brasil agora. Maravilhoso! Acho que estava na hora realmente do Brasil mudar. Eu estou muito satisfeito com a votação de hoje. Realmente o Parlamento Brasileiro não me representa, mas hoje eles agiram de uma maneira que deu esperança para o povo que realmente está se unindo. Os manifestantes a favor do impeachment se reuniram no Parque Moinhos de Vento, tradicional ponto de encontro de quem defende a saída da presidente Dilma Rousseff. Com as cores da bandeira do Brasil e entre gritos de fora Dilma e fora PT, milhares de pessoas acompanharam a votação em telões instalados ao longo da Avenida Goethe. A cada voto sim dos parlamentares, a comemoração se repetia. Em nome das famílias gaúchas, em nome das pessoas que com trabalho constroem esse país, eu voto sim! A festa pela aprovação do impeachment na Câmara contou com buzenaço de motoristas, foguetório e hino nacional. O processo agora segue para o Senado, a quem cabe a palavra final sobre a saída ou permanência de Dilma como presidente da República. Na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, onde se reuniram os manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, a noite terminou com um desânimo e a esperança de que o resultado pode ser revertido no Senado. O clima de tristeza e de indignação tomou conta da Praça da Matriz, no centro histórico de Porto Alegre, onde os manifestantes a favor da continuidade do governo Dilma se concentraram. O público acompanhou o voto a voto dos deputados em Brasília através de telões. E a cada sim pelo impeachment aumentava a decepção dos manifestantes. Se eu elejo uma pessoa, tu elege uma pessoa, a gente vai lá, vota. E os caras, no grito, tiram essa pessoa de lá, quando é que a gente vai acreditar de novo nas nossas eleições, no nosso voto, né? Isso é o que seria trágico, eu acho, para o Brasil. Eu espero que todas as pessoas que lutaram contra a corrupção vão realmente às ruas, continuem nas ruas lutando por um país melhor. Se nós votamos para votar presidente lá, nós temos que votar as urnas, não eles, não o deputado. O deputado não tem direito. Após o resultado, lideranças sindicais e de movimentos sociais anunciaram a realização de uma assembleia para definir as mobilizações para acompanhar a votação do processo de impeachment no Senado.